Eu tinha que apenas, Sr. Presidente, fazer alguns registros, inclusive uns desagradáveis, outros bons. Mas eu começaria, Sr. Presidente, dizendo que o Estado do Piauí, segunda-feira, próxima passada, todo o Estado acordou de forma triste com o fechamento de uma empresa, por sinal de um grande grupo nacional, uma empresa instalada há mais de 21 anos com incentivos fiscais da Sudene, e uma empresa do grupo João Santos, que detém mais de 10 empresas produtoras de cimento por esse Brasil afora. O Piauí, segunda-feira, acordou tomando conhecimento de uma nota pública da Itapsuma, fábrica de cimento, fechada daquele Estado, após 21 anos de funcionamento, em que convocava seus 526 funcionários, servidores, empregados, trabalhadores, para uma reunião no Centro Social e seu Clube Social, instalado lá em fronteiras no Piauí, para dar, inclusive, a demissão de mais de 600, aliás, 526 empregados, 526 trabalhadores. Isso, demissão, isso muito triste, no momento em que o País tem mais, em dados oficiais, de quase 13 milhões de desempregados, e uma indústria instalada na região semiárida, numa região já sofrida, vários aspectos, desde a escassez de água a um comércio fruto de uma agricultura ainda de sob existência, isso trouxe um choque brutal na vida de mais de 3.500 pessoas. Isso foi um abalo não só para a cidade de fronteiras do Piauí, de Pionom, de todo o em torno daquela região do semiárido, com reflexo profundo na vida social, das famílias e, sobretudo, do próprio Estado. Uma fábrica do Grupo João Santos, a Itapsuma, fabricante do Cimento Nassau, instalada, como disse anteriormente, há mais de 21 anos, como fruto dos incentivos fiscais da Sudene, com vistas à época de reduzir o desnível regional entre a região Nordeste e a região Centro-Sul. Então, isso trouxe um impacto muito grande, não só naquela região e em todo o Estado do Piauí, e especialmente na região semiárida, porque a indústria de cimento é uma indústria germinativa, dela se origina uma série de outras atividades econômicas que produzem indiretamente uma série de serviços através de vários segmentos produtivos da região. E fazemos isso, sabendo de princípio que o próprio Governador do Estado e outros segmentos ligados à Federação das Indústrias do Estado do Piauí e também da indústria, aliás, da Associação Comercial e Industrial da região, se mobilizam. ...do setor produtivo com vistas a uma saída para este surpreendente, digamos, acontecimento que abala a economia, mas, sobretudo, a vida das pessoas, das famílias, da cidade de fronteiras, de Pio IX, de São Julião e até daquela região que limita-se com o Estado do Ceará, como é o município de Campos Salles. Senador Eumano, eu quero cumprimentá-lo pela oportunidade da fala de V. Exª, que traz um assunto que nós, do Maranhão, do outro lado do Rio Parnaíba, conhecemos também na própria pele. O Grupo Nassau, do Estado de Pernambuco, tem no Estado do Piauí esta fábrica que está sob ameaça de paralisação e que causará certamente inúmeros prejuízos à economia do Estado do Piauí, como também no Estado do Maranhão, no município de Codó, tem uma fábrica do mesmo grupo que está agonizando, passando pelas mesmas dificuldades. E, a propósito da oportunidade, da conveniência do discurso de V. Exª, brilhante representante do Estado do Piauí nesta Casa, nós queremos sugerir que a bancada do Piauí, a bancada do Maranhão, aqui no Senado Federal, junto com o governador do Piauí, o governador do Maranhão, e, quem sabe, com o apoio do governador de Pernambuco, a gente promover algum tipo de encaminhamento que possa dar algum tipo de fôlego para que essa empresa não venha fechar suas portas. Porque eu quero deixar claro que, se isso acontecer, quem menos deverá sofrer são os donos. Ou seja, a fábrica Itapicuru de Codó está lá há décadas. O deputado Clodomir Paz, deputado por muitos mandatos, hoje a sua esposa, Graça Paz, é deputada estadual. Ele, para minha satisfação e orgulho, é o meu chefe de gabinete no Maranhão. Ele foi gerente dessa fábrica lá nos anos 70 para 80, ainda muito jovem. Então, essa fábrica é fonte de muita inspiração para grandes e pequenos empreendimentos no Estado do Maranhão. De modo que eu sei da importância dela para o Estado do Piauí, como sei da importância para o Estado do Maranhão. O fato é que nós temos que, juntos, buscar alguma maneira. Eu não sei o que o governador do Piauí está fazendo. Eu sei da capacidade e do dinamismo do governador, o Elton Dias. E quero até saber, de V. Exª, depois, o que é que, eventualmente, pode estar sendo feito no Piauí e que não está sendo feito no Maranhão, ou vice-versa, para que a gente possa, juntos, dar as mãos e ajudar a socorrer uma empresa que emprega e é responsável pela promoção do desenvolvimento, tanto do Estado do Piauí quanto do Estado do Maranhão e que terá, certamente, consequências, efeitos nefastos, ruins, para o Estado de Pernambuco. Cumprimento, então, V. Exª, pela brilhante oportunidade do seu discurso. Meu dobre senador Roberto Rocha, eu incorporo a intervenção de V. Exª ao nosso pronunciamento, ao tempo em que eu acolho e agradeço a sugestão de V. Exª, do sentido de que o governador do Piauí, o Wellington Dias, que já tem feito, eu tenho informações, algumas gestões no sentido de buscar alternativas à paralisação daquela grande e importante indústria. E os esclarecimentos de V. Exª, com relação à fábrica do mesmo grupo em Codó, creio que podemos, a partir da próxima semana, já que estou indo ao Piauí hoje, buscar o governador, inclusive nos articularmos e buscar um entendimento junto à sede do grupo João Santos em Pernambuco e com o próprio governador, tenho até informação de um entendimento prévio entre o governador Wellington e o governador Paulo Câmara, lá do estado de Pernambuco, tratando dessa questão. Creio que nós, três senadores do Piauí e os três senadores do Maranhão, juntamente com a própria bancada federal, possamos fazer algo no sentido, de forma coletiva, buscarmos uma saída para esse grave problema que vem se acentuar ao gravíssimo problema que vive hoje nossos estados, a região nordeste e especialmente o Brasil, com relação à alta taxa de desemprego que nos castiga nesse momento. Então, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência e vamos começar, a partir desse instante, um trabalho conjunto da bancada aqui do Senado e da Câmara dos Deputados com os governadores para buscarmos uma alternativa para esse grave problema que atinge não só os nossos estados, mas especialmente a população dos municípios onde estão instaladas a indústria de cimento, tanto de fronteiras no Piauí como de Codó no Maranhão. Vamos juntos buscar uma alternativa para esse grave problema que nos atinge. De outra parte, senhor presidente, eu queria também aproveitar essa oportunidade em que falamos de um assunto que nos entristece, também de um outro que nos regozija, nos alenta, que é o resultado da produção agrícola nos cerrados do Piauí, e creio também nos cerrados do Maranhão, que diz respeito à alta produção de grãos neste ano agrícola 2016-2017. Piauí está produzindo de grãos naquela região quase 4 milhões de toneladas de grãos, ao tempo em que nós temos esses resultados positivos, ao viçareiros, na região dos cerrados do Piauí, também de outra parte, nós temos graves, gravíssimos problemas relacionados a recursos hídricos e abastecimento de água em muitos municípios na região semiárida do estado do Piauí. Então, enquanto nós temos uma produção de 3 milhões e 500 mil a 4 milhões de toneladas de grãos, nós temos também seríssimos problemas relacionados ao escoamento daquela produção. Ou seja, a BR-135, que no passado, não muito distante, mas de 40 anos atrás, era uma API, API 4. Hoje, BR-135, ainda com as características técnicas de uma estrada estadual. Hoje, uma estrada federal, que depois de 40 anos, ainda continua com as especificações técnicas de uma estrada estadual. Ou seja, o que nós observamos hoje? A cada semana, 2, 3, 4 graves acidentes, quando se cruzam aquelas carretas bitrens de alta tonelagem, escoando grãos, muitas vezes cruzando com fertilizantes para a região dos cerrados, com gravíssimos acidentes, com mortes altíssimas e prejuízos também. O que isso quer dizer? Ao tempo em que há um esforço muito grande da iniciativa privada na produção de grãos, nós temos também resultados desagradáveis no que se refere à infraestrutura de estradas, de rodovias federais da nossa região. Daí por que, Sr. Presidente, nós, desde 2015, estamos envolvidos em uma luta, juntamente ao Ministério do Transporte, que é especificamente ao Departamento, ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e já foi concluído agora o estudo, o EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que vai nos permitir, agora, depois de 40 anos, aquela rodovia, com as especificações técnicas, de rodovia estadual passar para uma rodovia com as especificações técnicas de uma rodovia federal. Esse é um apelo que nós colhemos nessa oportunidade de uma produção significativa de grãos nos cerrados, para lutarmos cada vez mais para que criemos as condições técnicas e ideais para o tráfego e escoamento da produção de grãos em uma rodovia federal. E outra colocação, Sr. Presidente, outro resíduo que nós gostaríamos de fazer nesta tarde, diz respeito à questão de abastecimento de água na nossa capital, Teresina. Nós temos, Sr. Presidente, segundo dados que nós colhemos da imprensa, de portais e jornais de nossa cidade, nossa capital, Teresina, nós temos em Teresina um dos maiores conjuntos habitacionais feitos com recursos do Minha Casa Minha Vida. Mais de 3 mil unidades habitacionais, com quase 20 mil pessoas vivendo em um aglomerado habitacional urbano, feito com recursos e investimentos importantes, significativos pelo governo federal, mas, lamentavelmente, desde o princípio, com problemas seríssimos de abastecimento de água. Vejam que um aglomerado urbano de mais de 15 mil pessoas, como é o Jacinta Andrade, na região norte de Teresina, quer dizer, um conjunto habitacional financiado com recursos do governo federal, tem problemas gravíssimos de abastecimento de água para o consumo humano. Há mais de 20 dias que a população compra, uma população já com uma baixa renda, comprando água mineral, comprando água, inclusive, levada para aquelas regiões em carroças, quer dizer, coisas inconcebíveis nos dias de hoje. Então, isso traduz, senhor presidente, a minha preocupação, a nossa preocupação com a situação do Estado, o Estado brasileiro, aí envolvendo a União, os Estados federados e os próprios municípios, que hoje não atendem mais às mínimas necessidades das populações urbanas. Não só relacionada à questão da água, mas a questão da educação é especialmente da saúde pública, a insegurança, não posso falar de segurança, onde predomina a insegurança pública. Isso eu vi com os meus próprios olhos, de minha sensibilidade, o problema da insegurança em todas as cidades deste país. Não há nenhuma cidade no Brasil, senhor presidente, em que nós podemos dizer que a população tem a segurança que merece tê-la. E isso traduz a falência do Estado brasileiro. Temos que reinventar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Estado brasileiro e dentro da crise do Estado, a crise federativa. Os governadores, hoje, senhor presidente, são meros, meros administradores de folha de pagamento, de folha de pagamento dos Estados. e das capitais e das cidades de porte médio, das cidades metropolitanas, há uma verdadeira ausência do Estado brasileiro. Daí, senhor presidente, creio que é chegado, aliás, está passando o momento desta casa discutir este, que, do meu entendimento, é um dos graves problemas que nós estamos vivendo. A par da crise econômica, social, dessas questões que, vossa excelência, presidente Paí, tem trazido a esta casa, a questão da previdência, das reformas estruturantes, da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma trabalhista, e muitas outras questões que nos inquietam a todos, que nós temos que nos debruçar e reinventar esse Estado que está aí. A população, senhor presidente, população brasileira, está descrente do Estado que tem a população brasileira, senhor presidente. Pois é, o nome dela. Meu querido Emmanuel, mais uma vez, eu quero ter o privilégio de participar e contribuir com o pronunciamento de vossa excelência. Esta feita sobre um outro assunto que considero igualmente importante, a segurança pública. Senador Emmanuel, o senhor Emmanuel, você está coberto de razão quando fala que o povo brasileiro em qualquer canto desse país está com uma sensação total de insegurança. Eu diria à vossa excelência e aos nossos colegas senadores e ao país inteiro a minha percepção nesse pouco espaço de tempo do problema. Durante muitos anos, décadas, o Brasil, que é um país muito jovem, um país que tem cento e poucos anos de república e menos de 40 de democracia, um país jovem, democracia muito jovem, o país durante todas essas décadas discutiu os três problemas de maior grau de descuramento, saúde pública, educação pública e segurança pública. Não resta nenhuma dúvida que nos últimos anos, nas últimas duas décadas, o Brasil deu um avanço grande na questão da saúde pública e da educação pública. muito há o que fazer, muito, mas não se pode desconhecer que muito foi feito nesses últimos 20 anos. Por quê? Porque o Brasil tomou a visão correta de chamar os municípios para ajudar na execução dessas duas políticas públicas, saúde e educação. E criou os fundos municipais de saúde e educação. você não pode dar só a ação, também tem que dar a dotação orçamentária. Os municípios, os estados passaram a ter recursos para a saúde e para a educação. Muito problema ainda por resolver, claro. Agora, a segurança pública. A segurança pública, que pela Constituição, artigo 144, é competência dos estados aos municípios, cabem fazer as suas guardas municipais na proteção do patrimônio público. Essa questão do sistema policial, a gente precisa refletir melhor sobre isso, porque parece ainda que vivemos assim uma ressaca do regime militar, quando naquela época a polícia era feita para proteger o patrimônio público, até contra as pessoas. E agora, não, é o contrário. E aí, há uma guerra ideológica, muitas vezes, do pensamento de esquerda, pensamento de direita, numa política que devia ser de Estado. Muito bem, eu preciso colocar para a Vossa Excelência que, na minha visão, há um problema aí que precisa ser enfrentado. A saúde e a educação, senador Paulo Paim, são políticas executadas exclusivamente pelo Executivo. Já a segurança tem o Executivo e o Judiciário. para municipalizar algumas ações de segurança pública, nós esbarramos numa dificuldade objetiva, porque no Brasil tem juiz federal, estadual, mas não tem juiz municipal. E todos os municípios são iguais perante a lei. Todos os municípios são iguais perante a Constituição. Bom, de todos esses problemas, eu vejo que o mais sério, o mais grave, não é o sistema policial. venho do Estado, Maranhão, que tem a menor quantidade de polícia cidadão do país, um para quase mil. Seis, sete milhões de pessoas e sete mil policiais militares. Brasília tem um para duzentos e pouco. Então, o que que trouxe ao maranhense uma sensação maior de segurança? Foi o problema penitenciário de Pedrinhas. E o Maranhão tem a menor taxa de encarceramento do país. São cerca de seis mil detentos. Seis mil detentos? São Paulo prende dez mil por dia, por mês. Dez mil por audiência de custódia, solta aí quase a metade. São Paulo tem uma boa gestão na política do sistema carcerário. Precisa ser reconhecido no sistema de segurança. tanto que a taxa de homicídio de São Paulo é seis vezes menor que Pernambuco hoje. É a menor do Brasil. Baixou de dez para oito a cada cem mil pessoas. Tem duzentos e cinquenta mil detentos. E não tem esses problemas maiores na segurança pública, no sistema penitenciário. Eu vejo dois graves problemas no Brasil, meu querido Paulo Paim, que estão assim meio que escondidos a olhos nus. Mas que são graves problemas que precisam ser desnudados. Sistema previdenciário e sistema penitenciário. E o sistema penitenciário, se está ruim, a certeza é que vai ficar pior. Por quê? Porque nada resolve sem ser pela política, pela boa política. E se você for hoje em qualquer município do Piauí, do Rio Grande do Sul, ou do Maranhão, fazer uma penitenciária, a população vai para as ruas protestar. E quem é no Brasil que se ouve falar de senador e deputado fazendo emenda para a construção de presídios? Ninguém. Porque não está na agenda política o sistema penitenciário, o problema penitenciário brasileiro. Só quando estoura. E eu deixo aqui até uma reflexão para a V. Exª e nossos colegas. Por que isso só acontece no mês de janeiro? Todos os problemas de explosão em penitenciárias, degolas e tal, é no mês de janeiro. Eu não sei se é por causa do indulto de Natal, daquele momento de confraternização, de sofrimento para muitos, não sei. O fato é que o Estado brasileiro não está dando a devida atenção. E termino cumprimentando V. Exª pela oportunidade desse tema, que me estimula muito ao debate, por isso estou aqui, dizendo que nós não podemos apenas cobrar do Executivo, seja federal, estadual ou municipal. Nós somos um poder, o poder legislativo, o poder originário, o poder que debate, mas o poder também que tem que tomar decisão. Muito bem, segurança pública é responsabilidade dos Estados. Quem representa os Estados não é a Câmara dos Deputados, lá representam as pessoas. Quem representa os Estados é o Senado Federal. Na Câmara dos Deputados tem uma Comissão de Segurança Pública, comissão permanente, fórum permanente, pois aqui no Senado não tem uma comissão para discutir o tema segurança pública. Não tem uma comissão permanente para discutir o combate às drogas. Se a droga é em relação ao consumo, é um problema de saúde, vai para a Comissão de Assuntos Sociais. Mas se é em relação ao tráfico, que é o mais grave, aonde é que discute? Não tem. Temos no Senado uma subcomissão de segurança pública ligada à CCJ, que neste mandato nunca foi sequer instalada e que deverá ser instalada nos próximos dias pelo presidente senador Edson Lobão, atual presidente da CCJ, com toda a boa vontade do presidente do Senado, Eunício, nosso presidente. de modo que eu quero aqui deixar a Vossa Excelência os meus cumprimentos e o ombro amigo de alguém que é muito preocupado com essa questão da segurança pública em nosso país, até porque somos vítimas. Quanto mais aumenta o cerco policial nos estados do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, quanto mais aumenta o cerco, quanto mais reforça o sistema policial, duas consequências. pressiona o sistema prisional porque vai prender mais ao invés de prender melhor e essa marginalidade, essa bandidagem do Sul, ela vai migrar para as cidades do Nordeste, como foi Recife até pouco tempo que é uma explosão de problema que o governador saudoso Eduardo Campos enfrentou, como no Piauí, como no Maranhão, está acontecendo. Então, nós estamos com essas cidades muito menos aparelhadas, enfrentando gravíssimos problemas de segurança pública. Convoco, Vossa Excelência, apreciador do tema, para que a gente some esforços no sentido de criar nesta Casa um fórum permanente para poder tratar da questão da segurança pública e, assim, termos muito mais autoridade para cobrar dos outros poderes algumas providências. Parabéns. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência e incorporo a intervenção ao nosso pronunciamento. Inclusive, eu queria só aproveitar essa oportunidade para voltar a retomar essa questão relacionada ao Estado, à crise do Estado brasileiro. Todos nós sabemos que esse problema penitenciário penitenciário, esta bomba de efeito retardado que já explodiu em algumas capitais e cidades brasileiras, explodirão daqui para frente. Nós não temos, meu nobre senador Roberto Rocha, planejamento mais neste país. ontem foram as crises nas penitenciárias, depois foi nas polícias militares e a última em Santa, aliás, no Espírito Santo, onde a gente com tristeza verifica que a hierarquia, a disciplina que deve prevalecer nas corporações militares, não mais existem. E isso é grave. A disciplina e a hierarquia é a base, é o alicerce de qualquer unidade de segurança, que seja nas forças armadas, nas polícias militares, nas polícias civis. A questão da droga, nós temos, meu nobre senador, nobre senadores, meu querido presidente, nós temos 23 mil quilômetros de fronteiras, de extensão de fronteiras, das quais 16 mil quilômetros são fronteiras terrestres, aqui em toda a América do Sul, com exceção de dois países, o Equador e o Chile. Os demais 7 mil quilômetros de fronteiras são fronteiras marítimas, ou seja, 23 mil quilômetros de fronteiras. A quem compete a segurança? A União. A União. é exatamente por essas fronteiras onde entram as drogas, as armas, que geram 80% de todas as violências e crimes que ocorrem em todo o território nacional. daí porque, meu nobre senador País, nobres senadores e senadoras, nós temos que reformar e modificar a nossa Constituição quando ela diz que a segurança pública é de responsabilidade dos Estados Federados. Quando o crime hoje, nesse país, não tem mais fronteiras, não há fronteiras. O crime se organizou de tal ordem que uma organização criminosa do Sul atua no extremo norte e multado disputante. O Estado, quando nós vimos agora em uma penitenciária de Natal no Rio Grande do Norte, o Estado que já não dominava mais a penitenciária lá de Natal, entra com aquelas, não sei nem o nome, aquelas, ou seja, para separar uma facção criminosa de outra facção criminosa, e se plantou um muro improviso, separando uma instituição criminosa de uma outra criminosa, ou seja, o Estado não tem mais nenhum domínio, não tem mais força de manter uma penitenciária, porque ela é de domínio da criminalidade, de organizações criminosas, isso é o fim do Estado, é um atestado de falência do Estado brasileiro, isso se repete em todas as capitais deste país, com grande tristeza que nós registramos isso, meu nobre senador, aqui chegando o nosso ex-governador senador Cássio Cua Lima, que tem problema dessa natureza, lá em João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, e cabe a esta casa buscar alternativas e soluções para problemas desta e de outras naturezas. Portanto, senhor presidente, aproveitando esses registros que queríamos fazer, com relação ao fechamento da fábrica de cimento lá da cidade de fronteiras do Piauí, da questão de água na capital do Estado do Piauí, banhada por um rio, ora, se na capital do Piauí a sede do governo do Estado, do poder legislativo que abriga os órgãos federais, a gente vê a população padecer por quase um mês por falta de água, pergunto, e a região do semiárido onde não chove ou chove pouco, se na capital, na presença das mais altas autoridades do Estado, do município e da própria União, a população priva-se de problema de água, sem falar na energia, eu pergunto, e o sertão, então, com isso, com esses registros, senhor presidente, eu aproveitei a oportunidade também de fazer uma rápida incursão na crise do Estado brasileiro, que é o grande desafio que pesa sobre esta Casa, que é a Casa da Federação. Era isso, senhor presidente, os registros e os comentários que tínhamos a fazer na tarde de hoje. que tínhamos Obrigado.